Olá pessoal tudo bem com vocês pessoal hoje estou aqui nessa caverna né uma caverna muito extensa ela muito grande tem relatos aí pessoal que tem animais aí dentro morreram muitos anos atrás o corpo não é ainda tá aí dentro ainda entendeu pessoal assiste o vídeo aí para gostar do vídeo eu vou eu tô sem equipamento né porque se você entrar muito se falta a oxigênio mas vou entrar o máximo é para mostrar vocês se você não for inscrito no canal se inscreve no canal deixe seu like compartilhe nossos vídeos viu pessoal vai para o vídeo acompanha aí essa aventura aí meu filho não conseguiu ficou ali atrás em junho e eu vou entrar sozinho aí daqui para frente pessoal eu vou falar abaixo aí porque não é recomendado você falar outro mundo dentro de uma caverna como essa viu e esse lugar incrível pessoal incrível mesmo o que tem um salão é um e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E essa aqui, ela segue pra cá. Junho, quando tu não quiser mais ir, tu espera aí, viu? Viu? Não pode fazer barulho, pessoal. É o que eu tô vendo aqui, pessoal. São rastros de animais grandes aqui dentro. Tá caindo? Junho, já desistiu, pessoal. Maravilha, pessoal. Maravilha, pessoal. Maravilha mesmo aqui. E aí, pode ser, por isso, é o que eu tô vendo aqui. Confesso, pessoal, que é a primeira vez que eu tô tentando uma agulha, tá vendo? É o que eu tô vendo aqui. E aí, eu tô vendo aqui. É o que eu tô vendo aqui. É o que eu tô vendo aqui. E aí, 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 pessoal, os ossos, né, animais, eles são animais grandes, viu? Os ossos, né, animais, nem mais pequenos, não. Os ossos da costela, todo pisado aqui embaixo, olha. Vou descer mais aqui, pessoal. E aí, eu tô vendo aqui embaixo. A dona daqui, pessoal. Dona de água Aqui é o outro salão, pessoal Pra vocês terem uma ideia Eu já entrei quase 100 metros Pra dentro Tá louca Pessoal, ali é outro Outro local Tá vendo, pessoal? Aí embaixo Aqui tem mais, pessoal Outro salão aqui, ó Maravilha E aí 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 Vamos lá. 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 O moço de limão. Tá chovendo, vem. Vixe. Pra ir embora, vai ser difícil. Vai ser. É isso aí pessoal, vou encerrar o vídeo aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu joinha aí, deixe seu comentário aí no vídeo. É, o que vocês acham aí? Dessa maravilha aqui, debaixo da terra. Que tá sendo descoberta, né?